O Brusque, comentarista Edu Panzi, uma vitória do Cruzeiro, uma vitória importante, uma vitória que está colocando fim ao calvário de três anos do Cruzeiro, amargando aí a Série B, mais de mil dias nesse calvário, agora o paraíso, as portas do paraíso abertas pro Cruzeiro, bom dia. Um abraço Romano, eu acho que até os cinquenta e nove pontos que o Cruzeiro já tinha lá no final da competição serão suficientes. Para a equipe obter o acesso. Foi um jogo difícil, falava ontem durante a transmissão, o operário fez um jogo muito digno, tem muita dificuldade para jogar fora de casa, é um dos piores visitantes, mas fez um jogo muito certinho, muito organizadinho, se defendendo ali com uma linha de cinco, às vezes até de seis, com mais um bloco de quatro jogadores à frente, tirando todo o espaço do Cruzeiro, não dando liberdade pro Jajá, imprimir velocidade por um lado, tirando a liberdade e o espaço do Bruno Rodrigues pelo centro, o Bidu tendo muita dificuldade pelo corredor esquerdo, porque ontem o Pessolano colocou o Cruzeiro ainda mais ofensivo, né? A gente tá acostumado a ver o Cruzeiro saindo com os três zagueiros e os dois volantes à frente, ontem o Pessolano, ele tinha o Lucas Oliveira e o Machado fazendo essa saída, e ele espetou, ele abriu bastante o campo com os dois zagueiros, Zé Ivaldo por um lado, o Brock pelo outro, adiantando o Bidu, colocando o Bidu quase no último terço ali do campo de ataque, e o Jajá do outro lado, então foi o Cruzeiro que sofreu em alguns momentos com o contra-ataque do Operário, que conseguiu encaixar bons contra-ataques, criou boas oportunidades pra fazer seus gols, mandou bola na trave no segundo tempo, obrigou o Rafael a fazer grandes defesas, mas o Cruzeiro sempre foi o time mais contundente, que teve mais o controle do jogo, mais aposta de bola, empurrou o Operário pro seu campo de defesa, como é uma característica desse Cruzeiro, e algumas atuações individuais que chamam a atenção, a do Bidu, que eu acabei de destacar, pela dificuldade do jogo pelo lado dele, o Machado fez mais um grande jogo, participando muito da construção do jogo do Cruzeiro, e marcando lá na frente a saída de bola do Operário, e mais uma grande partida do Bruno Rodrigues, que ontem começou na posição dele, jogando entre as linhas defensivas do Operário, nas costas do centroavante do Edu, que voltou, que fez mais uma vez o gol do Cruzeiro, acho que foi uma vitória justa, e que o Operário, pelo bom jogo que fez, valorizou bastante. Agora, chamou a atenção, até pro Alexandre Simões falar também, Almano, e você, muito ansioso do Cruzeiro, primeiro tempo muito ansioso, muito nervoso. Foi assim no jogo passado. Cara, não tem necessidade, a torcida é nervosa, até brinquei com o Alberto Rodrigues, ele também estava ansioso, mas o time em campo, não há necessidade, eu entendo, por conta dos três anos de Série B, querer matematicamente cravar esse acesso, mas isso atrapalha muito mais do que ajuda. Pois é.